CAPÍTULO 636 JUNTANDO-SE A SEITA DO DEIOU TRADUÇÃO, GP REVISÃO, RAFAELVES O majestoso poder Yuan ondulava no céu, acompanhado por uma pressão sem fim à medida que se espalhava. Sob essa pressão, todos no topo da montanha sentiram que o poder Yuan dentro de seus corpos começou a mostrar sinais de solidificação, causando imediatamente choque em seus corações. Como esperado dos especialistas de uma superseita, apenas sua pressão já era tão poderosa. O Deio e Liu Tong se enfrentaram no céu, um olhar sombrio e frio em seus rostos. Pôde-se ver vagamente o superficial desejo assassino dentro de seus olhos. Era muito difícil imaginar que estes dois tivessem juntado forças para lutar contra os especialistas da região Xieno-Ocidental há pouco tempo. Agora, no entanto, eles mostraram sinais de que estavam prestes a se encontrar no campo de batalha. Lin Do também ficou um pouco atordoado quando viu esta cena. Claramente, ele também não esperava que os dois se voltassem um contra o outro tão rapidamente. Além disso, era óbvio pelas suas expressões que eles não se segurariam. Parece que há algo errado entre o portão Yuan e a seita do Deio, Lin Do murmurou suavemente. Se aquele sujeito da época tivesse permissão para crescer sem problemas, ele definitivamente seria uma gigante existência agora. Tal perda foi verdadeiramente como cortar um braço da seita do Deio. Você acha que esse tipo de gênio com talento e caráter incomparáveis era tão fácil de encontrar? Lin Do assentiu com a cabeça ligeiramente. Ele não sabia muito sobre o lendário líder implacável da seita do Deio. Portanto, ele não tinha consciência de quão poderosa essa pessoa seria agora se lhe fosse permitido viver. No entanto, a partir das palavras do pequeno Martem, ele poderia entender um pouco vagamente. Afinal, não havia muitas pessoas que conseguissem que o pequeno Martem, esse sujeito orgulhoso, dissesse tais palavras. Por que aquele sênior atacou o portão Yuan? Por que o chefe da seita do Deio ficou parado e deixou que ele fosse morto pelo portão Yuan? Lin Do não pôde deixar de perguntar. Eu também não estou muito certo sobre o que aconteceu naquela época. Afinal de contas, era uma questão que ocorreu na região xieno-oriental. Entretanto, mesmo que o chefe da seita do Deio fosse intervir, era provavelmente impossível resgatar aquele sujeito. Não era sem razão que o portão Yuan poderia se tornar a mais forte superseita da região xieno-oriental. He he, do contrário. Minha tribo do demônio celestial Martem teria atacado há muito tempo e matado todos eles, o pequeno Martem riu friamente. Lin Do acariciou seu queixo. Ele tinha apenas vindo de um império de baixo escalão e ele só possuía alguma percepção vaga sobre aquelas superseitas, que só existiam nas lendas do passado. Por isso, ele era verdadeiramente incapaz de dizer o quão forte eles eram. Quando Lin Do estava conversando suavemente com o pequeno Martem, a atmosfera no ar também ficou cada vez mais tensa. No entanto, apenas quando a aura dos dois subiu ao pico, os especialistas das superseitas restantes ao lado finalmente abriram suas bocas. Vocês dois, agora é a hora de selecionar discípulos. Vocês dois também são considerados anciãos dentro de suas próprias seitas. Fazer uma coisa tão impulsiva causará uma má impressão a esses discípulos. Aquela que falou primeiro foi a bela dama do Palácio Supremo da Pureza dos Nove Céus. Suas sobrancelhas eram ligeiramente verticais. Ela parecia bastante elegante. Haha, isso mesmo. Não é bom para vocês dois lutarem aqui? Já que Lin Do escolheu se juntar à seita do Deio, nós naturalmente permitiremos que ele siga seu desejo. Dizer qualquer outra coisa só nos fará parecer egoístas demais. Aquele velho, que estava carregando um estojo de espada nas costas, também riu fracamente. Os demais especialistas das superseitas ao lado também concordaram ao ouvir isso, indicando concordância. Uma profunda expressão brilhou na profundidade dos olhos de Liu Tong quando ele viu isso. Ele estava ciente de que as outras superseitas estavam preocupadas com o fato de seu Portão Yuan ter monopolizado os últimos campeões da Guerra dos Sem Impérios. Agora que era possível que eles não permitissem que o Portão Yuan se tornasse o maior beneficiário desta Guerra dos Sem Impérios, Todos esses companheiros estavam felizes em silenciosamente adicionar insulto à injúria. Humph Embora Liu Tong se sentisse descontente dentro de seu coração, ele também entendeu que era impossível alterar a situação. Tudo o que ele podia fazer era soltar uma bufada fria. Ele balançou a manga e retirou o majestoso poder Yuan em seu corpo. Depois disso, ele olhou para o Dayo de uma maneira escura e fria. Ele disse, esqueça isso. É difícil para a sua seita do Dayo se destacar. Nós daremos a vitória a você desta vez. No entanto, temo que você ensine seus discípulos erronearmente e acabe arruinando o futuro deles. Não há necessidade de você se preocupar com isso. O Dayo falou com uma voz fraca. Ré, você deve esperar até a próxima grande competição da seita antes de proferir essas palavras. Temo que você acabe perdendo um bom número de jovens gênios da seita do Dayo nesta hora. Liu Tong riu. A expressão de o Dayo imediatamente afundou quando ele ouviu isso. A grande competição da seita era um lugar onde as várias superseitas da região xieno-oriental usaram uma batalha real para treinar seus discípulos. A seita do Dayo era especificamente visado pelo Portão Yuan durante esses anos. Um grande número de talentosos e impressionantes discípulos foram atacados violentamente pelos jovens especialistas do Portão Yuan durante a grande competição da seita. Isso acabou resultando em uma grande perda para a seita do Dayo. Liu Tong olhou para a expressão escura de o Dayo. Só então seu coração se sentiu um pouco melhor. Ele balançou as mangas e disse friamente, Tudo bem, não vamos falar bobagens. Aprecie-se e escolha os discípulos. O Dayo implacavelmente encarou Liu Tong. Depois disso, ele desviou os olhos. Seu olhar mudou para o topo da montanha e ele falou em voz profunda, Aqueles presentes que estão dispostos a se juntar ao minha seita do Dayo devem liberar sua aura. Aqueles que não estão dispostos apenas precisam manter sua aura em seus corpos. Uma comoção surgiu no topo da montanha depois que a voz de o Dayo soou. Logo depois, ondas após ondas de horas surgiram. Apenas uma minoria manteve suas horas. Não importa como se diga, a seita do Dayo também pode ser considerada uma das superseitas melhor classificadas dentro da região xieno-oriental. Por isso, era uma boa oportunidade se juntar a eles. O Dayo olhou para esta cena antes de sua expressão se tornar um pouco mais quente. Depois disso, ele balançou as mangas. Uma grande cortina de luz apareceu. Finalmente, eles se transformaram em numerosos pilares de luz que cobriam algumas das figuras humanas mais fortes no topo da montanha, uma após a outra. Lindó observou o Dayo, que estava começando a selecionar discípulos. Ele meditou por um momento antes, de repente, olhando para Molling, Liu Bai e os outros. Ele perguntou, vocês estão todos dispostos a se juntar à seita do Dayo? Molling e o resto ficaram surpresos ao ouvir isso. Eles imediatamente falaram de uma maneira meio embaraçada, nós não somos considerados de primeira qualidade neste lugar. Mesmo que desejemos nos juntar à seita do Dayo, isso dependerá se a outra parte está disposta a nos aceitar. A seita do Dayo também era uma das oito superseitas. Porque eles não iriam querer se juntar a eles. No entanto, eles não eram, afinal de contas, Lindói não podiam escolher. Tudo o que eles podiam fazer era esperar que os especialistas das superseitas o selecionassem. Lindói sorriu. Ele estava indo para a superseita. Aquele lugar era uma terra estrangeira e era chato para ele ir sozinho. Se ele pudesse trazer Molling, Liu Bai e o resto, eles poderiam ser considerados um time. Sempre era bom ter mais pessoas, não importa aonde fosse. Além disso, ele e trio de Molling vieram do Grande Império Yan e conseguiram lutar até este lugar com muita dificuldade. Naturalmente, ele não queria vê-los falharem ser selecionados. Além disso, se ele pudesse trazer os três para a seita do Dayoi e sua palavra fosse transmitida de volta ao Grande Império Yan, era provável que a família real do Grande Império Yan e os outros soubessem como pagar este favor. Suj Suj. Apenas quando Lindói estava se preparando para falar com o Dayoi, um pilar de luz do céu já havia caído, cobrindo Molling, Liu Bai, Yan Sen, Mu Hong Ling e o resto dentro dele. Esse velho amigo. O canto da boca de Lindói foi erguido em um sorriso quando ele viu esta cena. Parecia que esse velho o Dayoi estava constantemente se concentrando nele. Esse velho era interessante. Pelo que parecia, ele estava claramente pensando em reembolsar parte da dívida com Lindói. Molling e o resto também tinham rostos excitados. Seus olhos estavam cheios de gratidão quando olhavam para Lindói. Todos eles entenderam que, se não fosse por causa de Lindói, seria muito difícil para eles se unirem à seita do Dayoi, dado seu talento. Eu também quero me juntar à seita do Dayoi. Ao lado dele, Suhru ficou um pouco ansiosa quando viu essa cena. A jovem foi incapaz de controlar suas emoções. Ela imediatamente levantou a mão e seus grandes olhos olharam para o Dayoi. Essa maneira inocente fez com que um bom número de pessoas sorrisse ao olhar para ela. O Dayoi riu involuntariamente de forma suave ao ver isso. Ele acenou com as mangas e um pilar de luz se dirigiu para Suhru. No entanto, o pilar de luz tinha acabado de ser lançado quando foi subitamente destruído por um poder Yuan. Ha ha, o Dayoi, deixe esta garotinha no meu Palácio Supremo da Pureza dos Nove Céus. Ela deveria estar um pouco melhor indo para minha seita. Eu me pergunto se você pode fazer esse favor para o meu Palácio da Pureza Suprema dos Nove Céus. Aquela linda mulher do Palácio Supremo da Pureza dos Nove Céus se adiantou e falou com um rosto um pouco embaraçado. Suhru chamou sua atenção desde o começo. Ela estava um pouco incapaz de se controlar agora que viu essa garota sendo escolhida por o Dayoi. Foi por isso que ela interveio de repente. O Dayoi também ficou surpreso. Ele hesitou quando olhou para Lindói. Eu quero ir para a seita do Dayoi. O rosto bonito de Suhru ficou um pouco ansioso quando ela choramingou depois de ver esta cena. A figura da mulher bonita se moveu e apareceu diretamente na frente de Suhrui. Depois disso, ela estendeu a mão e tocou o rosto da última, adotando uma expressão gentil. Ela sorriu levemente e disse suavemente, Menina, é uma boa coisa perseguir seu amante. No entanto, às vezes, importunar demais a outra parte fará com que ela se sinta irritada. Você é atualmente muito fraca. Se você vier ao meu palácio da pureza suprema dos nove céus, você definitivamente será capaz de se tornar forte muito rapidamente. Só então você será capaz de capturar o coração desse homem quando você encontrá-lo no futuro. Suhru Suhru era apenas uma jovem que ainda não havia experimentado o mundo. Como ela poderia resistir a tais palavras desta linda mulher? Imediatamente, seu rosto ficou quente como fogo. Suas pequenas mãos se entrelaçaram com força. Claramente, ela estava em uma enorme perda. Ao lado dela, Lindon não ouviu o que a mulher bonita dissera. No entanto, ele estava feliz que Suhru era tão altamente valorizada por esta especialista do Palácio Supremo da Pureza dos Nove Céus. Claro, ele não exagerou dizendo mais nada. Ele ainda respeitaria a decisão final de Suhru. As palavras da linda mulher à sua frente claramente deixaram uma forte impressão em seu coração. Depois que ela hesitou por um longo tempo com o rosto vermelho, ela finalmente se decidiu e assentiu. Ela timidamente perguntou, se eu me juntar ao Palácio Supremo da Pureza dos Nove Céus, meu irmão mais velho também será capaz de fazer isso. Suhru, que estava ao lado de Suhru, esfregou a cabeça, envergonhado, quando ouviu as palavras de Suhru. Suhru, claro. Uma alegria brilhou através dos belos olhos da mulher bonita quando viu Suhru assentindo enquanto ela concordava imediatamente com seu pedido. O talento de Suhru pode não ter atraído sua atenção, mas ela estava disposta a ignorá-lo para recrutar Suhru. Suhru, irmão mais velho Lindó, eu não vou seguir você até a seita do Deio. Eu irei para o Palácio da Pureza Suprema dos Nove Céus, Suhru virou a cabeça antes que ela convocasse sua coragem e contasse a Lindó. Sim, você deveria tomar sua própria decisão. Nós não estaremos ao seu lado quando você treinar naquele lugar. Portanto, você não pode agir como antes. Lindó sorriu levemente. Ele estendeu a mão, esfregou a cabeça de Suhru e disse. Entendido. Os grandes olhos de Suhru ficaram um pouco vermelhos por causa das palavras de Lindó. Seus olhos estavam cheios de relutância. Embora ela tivesse experimentado muitas batalhas perigosas depois de seguir o grupo de Lindó e ela fosse ocasionalmente repreendida pelo pequeno Martém, ela era capaz de sentir que todos a estavam tratando com sinceridade. O interior da super-seita não é tão pacífico quanto você imaginou. Você deve mudar essa sua personalidade tímida no futuro. Não venha chorando para nós quando chegar a hora. Ninguém se importará com você. O pequeno Martém ainda tinha aquela maneira preguiçosa que poderia irritar uma pessoa até a morte. No entanto, apenas uma pessoa familiarizada com ele seria capaz de descobrir um pouco de gentileza em seu rosto bonito como o de um demônio. Suhru já estava claramente acostumada com esse tipo de discurso indelicado do pequeno Martém. Além disso, ela também foi capaz de sentir um tipo de preocupação. Ela imediatamente a sentiu solenemente com suas palavras. Enquanto eles estavam conversando, o Deio no céu já havia terminado sua seleção. Sendo a primeira seita que poderia selecionar discípulos, ele claramente obteve um grande benefício. Por isso, seu rosto velho estava cheio de sorrisos. Depois que ele completou sua seleção, os sete especialistas restantes das superseitas finalmente começaram sua seleção. Os pilares de luz cobriam imediatamente o céu. Eles eram como numerosos pilares de luz que dividiam esses gênios de vários impérios na montanha. Lindó não resistiu a sorrir quando olhou para o topo da montanha, coberto por uma atmosfera animada. Ele esticou a cintura preguiçosa e virou a cabeça. Seu olhar passou pela região central e olhou para a área distante que não podia ser alcançada. Um ano atrás, aquelas poucas pessoas que tinham vindo de um império de baixa patente haviam tropeçado e invadido este antigo campo de batalha, onde vários especialistas se reuniram. Naquela época, eles eram a menor existência neste campo de batalha. Era provável que até mesmo Lindó na época não pudesse imaginar que ele acabaria superando os gênios que vieram dos superimpérios e se tornara mais deslumbrante existência nesta guerra dos cem impérios. Um sorriso foi levantado no canto da boca de Lindó. Ele já podia imaginar que tipo de grande tempestade causaria no grande império Yang quando esta notícia fosse transmitida para lá. Um sorriso foi levantado no canto da boca de Lindó.